O ex-deputado estadual Luiz Fernando Ribas Carle Filho, condenado em júri popular pela morte de dois jovens em um acidente de trânsito em Curitiba, teve a pena reduzida. Inicialmente, ele foi condenado a nove anos e quatro meses de prisão, pois nesta quinta-feira o Tribunal de Justiça do Paraná decidiu reduzir a pena para sete anos, quatro meses e vinte dias de prisão em regime semiaberto. A tendência, porém, é que Carle Filho cumpra a pena em liberdade, usando apenas tornozeleira eletrônica.